Vou mostrar para vocês uma Tracker inédita, pelo menos no meu canal inédito, primeira vez que eu mostro a Tracker, a nova Tracker RS, a versão Racing Sport da Chevrolet, esse carro que já é um sucesso de vendas, que vem com a motorização mais potente nesse modelo e também com o design todo maravilhoso, esse design aí bonito da versão Sport. Gente, acabei de filmar aqui a Equinox, agora vamos falar do Tracker. Estou aqui na Citroën Sim para mostrar para você o que o novo C3 Live Pack tem de interessante. Ele tem um design dianteiro moderno e conectado com a tendência atual. Tem a altura e o porte de um SUV urbano, ideal para essas estradas e ruas esburacadas. Tem também 315 litros de capacidade de porta-malas, ideal para você que tem uma família. Ele tem também uma multimídia de 10.1 polegadas, porque a gente gosta de conexão e interatividade. E aqui você acelera o Citroën, porque na Citroën Sim tem condições especiais para você levar esse C3 Live Pack 1.0 para casa, com 40% de entrada até 72 vezes de R$ 1.051, com aquela taxa de juros especial. E se você falar que viu aqui no canal Mundo Alto, tanque cheio, grátis. Porque há tempo, estou colocando aqui embaixo o telefone e o endereço das lojas da Citroën Sim. Vai lá, manda uma mensagem e acelera o seu Citroën. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Olha só, estou aqui na Chevrolet Automec, aqui na cidade de Limeira. Vim a convite da Andressa, gerente que é minha amiga. Revi aqui algumas pessoas que são amigas aqui, que trabalhavam comigo na época que eu era vendedor Chevrolet. E vim mostrar para vocês essa nave aqui, o Chevrolet Tracker na versão RS. E vou te falar, meu amigo, eu tenho um trauma com o carro preto, porque o meu carro é preto e eu sei o quanto eu sofro para manter. Mas essa daqui está maravilhosa. Ela foi lançada como Equinox na versão vermelha, na versão de propaganda, mas essa preta aqui, meu Deus, essa negona aqui está pegando meu coração, viu? Olha só, os faróis. Vamos começar aqui, o farol da Premier, né? O LED com DRL lá dentro. E aqui nas versões tradicionais, o DRL é a seta. Assim como você encontra numa Premier. Basicamente numa Premier com algumas coisas diferentes, como por exemplo, olha a grade daquela lá. Vou até dar um zoom ali para você ver. Está vendo aquela grade frontal? Agora acompanha aqui a grade frontal da RS do tipo Comea. Essa grade aqui só equipa as versões esportivas da Chevrolet. E ela recebe também o logo RS, que é o Race Sport. Se você não conhece muito sobre Chevrolet, ela tem duas nomenclaturas especiais. SS, que é o Super Sport, é quando o carro tem o design esportivo e motorização mais forte, preparada. O RS é quando o carro tem o design esportivo e a motorização convencional. No caso, essa daqui é a 1.2, que é a mais forte dessa versão, mas é a convencional. Pela lateral, as rodas são as de 17 polegadas, bonita, só que pintadas em preto. Freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Isso não muda, mas tem uma diferença das outras versões aqui nessa lateral. Se você for cuidadoso, você vai perceber. Olha só, repetidor de seta no retrovisor. Em todas as outras trackers, se você der uma olhada lá, repetidor de seta é na coluna. E aqui, deixa eu voltar o zoom aqui. Não está na coluna, está no retrovisor. Para mim, isso daqui já poderia ser padrão em todas, que eu achei mais interessante. Pelo retrovisor também encontramos aqui o alerta de ponto cego, que fica na parte interna. Chave do tipo presencial, rack de teto, você já percebe que tem o teto solar aqui. E a lanterna traseira em LED, não é a lanterna que a gente vê nas outras versões. É a mesma da Premier LED. O freio, luz de freio, tem aqui seta, luz de ré. A versão turbo, escrito RS aqui embaixo. O nome tracker vem escrito aí, pintajinho de preto, para combinar com black bow tie. A versão da borboletinha preta da Chevrolet. Aqui embaixo também, o aplique, que na Premier é prata. Aqui também é preto, sensor e câmera de estacionamento. Porta-malas, se eu não me engano, não vi, mas são 393 litros de porta-malas, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, né? Tem aqui todo plastificado, com a luz aqui em cima. Tem uns tapetinhos cortesira, com o estacionário aqui. Esse daqui é aquele porta-malas que você tem a opção de deixar ali mais raso. Ou mais profundo, dependendo da quantidade de carga que você quiser levar. Bom, vamos falar, não vou entrar no carro agora não. Vamos falar sobre motorização. Vamos fazer aquele vídeo que a gente gosta de fazer, sem cortes. Vamos abrir aqui. Vamos lá abrir a motorização. Então, a alavanquinha você já viu que é ali do lado. Mas ficou bonita essa versão aqui preta, hein? Mas aqui dá um trabalho para cuidar. Mas é bonito pra caramba, olha só. Você já vai vendo lá no retrovisor, tem uma câmera, tá? Essa câmera aqui, do retrovisor, serve para os alertas de segurança. Na verdade, eu não estava mostrando não. Eu estava prendendo o capu ali. Não mostrei direito, né? Essa câmera aqui tem os recursos de segurança, frenagem automática e tal, que a gente vai mostrar lá dentro. Aqui, você tem o motor 1.2 turbo, 3 cilindros, que rende seus 133 cavalos e 21.5, se eu não me engano, é de 21.5 quilos de torque. Se eu tiver errado, eu corrijo aqui, eu pauso e corrijo. Se eu tiver certo, vai seguir. Esse motor aqui é um motor sem injeção direta de combustível, o que eu acho que é um ponto positivo. Porque carro com injeção direta de combustível no Brasil só pode ser gasolina e olha lá. Porque o nosso combustível não suporta injeção direta. Esse daqui, a Chevrolet certou colocando injeção indireta. Então, é essa motorização aqui, que é mais forte do que a das outras Tracker. Só a Premier tem uma motorização igual. Eixa, não vai dar para ver o consumo? Não, claro que dá. A gente faz o seguinte, vamos realocar esse negócio aqui. É fácil, pronto. Agora dá para ver o consumo oficial. Etanol na cidade, 7.2, 9.2 na estrada. Gasolina 10.4, 13.2 na rodovia. Maravilha. Manta acústica, térmica. Vou falar depois do preço desse carro. Mas vou falar a hora que a gente estiver terminando de mostrar o carro por dentro. Parte traseira. Tem plástico em toda essa parte da porta aqui. Botãozinho do vidro elétrico. O banco é em couro. Cinto de três pontos. Alerta, alerta não, né? Cinto de três pontos. Imposto de cabeça para todo mundo. Tem aqui top tagger. Não tem o porta-copo central aqui. Sinto falta disso. Tem aqui o iluminação. Você já está vendo o teto solar panorâmico, né? Bem legal. Não tem saída de ar-condicionado, mas tem duas saídas USB. Para quem vem atrás. Mas uma coisa que ele tem legal. Airbag. Seis airbags. Ele tem alça de teto e tem também o teto solar panorâmico e iluminação. Uma coisa que a Volkswagen diz que ela não coloca alça de teto nos seus carros quando ele tem airbag de cortina. Pois é. Aqui tem airbag de cortina, tem alça de teto e tem teto solar com iluminação traseira. O Chevrolet fez um serviço melhor nessa questão. Chave presencial para entrar pela porta dianteira. Ah, deixa eu mostrar aqui o banco, né? Banco dessa versão com a costura vermelha. Banco bonito. Todo em couro. Só essa parte central aqui tem um tecido, né? Ajuste de altura e profundidade. Não tem nada eletrônico no banco. Vamos lá. Pela porta na parte da frente. Tem uma questão de um emborrachado soft touch com costura, vidro elétrico nas quatro portas e o retrovisor que ele também, ele deita, né? Ou não? Acho que não. Ele só regula aqui. Acho que ele não fecha, não. Aqui no painel tem o plástico em cima e aqui o emborrachado com essa costura, tá? Deixa eu desligar o pisca-alerta aqui que o barulhinho vai me desconcentrando. O volante tem ajuste de altura e profundidade nesse novo padrão da Chevrolet. É diferente do volante que a gente encontra no Equinox, mas ele tem a costura em couro, vermelho, né? O volante de couro com a costura vermelha. Aqui a parte do Vzinho aqui é um black piano. Tudo em preto aqui para combinar com o design. Tem frenagem automática de emergência. Esse carro, ele tem os recursos de segurança interessantes. Tem sensor crepuscular, sensor de chuva, painelzinho ali no centro, ali, né? Painelzinho digital com tudo analógico, conta giros e velocímetro analógico. Tem gente que fala, ah, mas não é tudo digital. Talvez você coloca tudo digital para você ter um conta giros e um velocímetro digital que imita o analógico. Vamos começar a colocar um painel digital aqui que vai funcionar e não vai ter pau, né? Multimídia de 8 polegadas, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, Wi-Fi, multimídia bem completa, espelhamento sem fio, controle de distração e estabilidade. Uma coisa que ele não tem, que eu acho que deveria ter o ar digital, tem o ar analógico, câmbio automático de 6 marchas. O, aqui, né? O porta-objetos, aqui o descanso de braço, ele não corre não, ele é parado aqui. Tem couro, retrovisor, ele não é o fotocrômico, tem os sensores aqui da frenagem automática e tal. O OnStar e os botõezinhos aqui para você controlar o teto solar panorâmico. Bem bacana esse carro, hein? Ajudado com essa apresentação. Eu sou o Nelson, daqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Tchau. 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 Tchau.